E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo do Mano Capicha. Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco sobre o reset que vai ter no modo survival do New Z. Lembrando pessoal, é só no modo survival, no modo open world não vai alterar nada. Não vai ter reset de loot, não vai ter nada alterado no modo open world. Vai ser apenas no modo survival do jogo, beleza família? A primeira coisa que eles vão estar alterando no modo survival é o mapa. Não vai ter colorado V1+, vai ser colorado V2 original. Até agora eu estou gostando. Colorado V2 original é o colorado que não tem nato, é o colorado que não tem varo, que não tem death valley. Então se você jogou o infestation das antigas, o colorado V2, é esse mesmo colorado, beleza família? Sobre a questão de drop de loot, eles estão refazendo isso. Eles estão tentando deixar da forma mais próxima e possível do Arziz de antigamente. Porque nesse survival você encontra muita arminha de Stanag. Claro que não são armas boas, mas você encontra muita M16 com Stanag. Você encontra muitas assaltes. Eles estão refazendo isso. Eles vão mudar isso, tá galera? Sobre a questão de drop daquelas caixinhas de madeira. Isso vai ter nesse survival. Vamos supor que você encontre uma caixinha de madeira dentro de uma delegacia. A chance de vir uma imitar é maior do que você encontrar uma caixinha de madeira dentro de um mercado. Beleza família? Então se você encontrar uma caixinha de madeira dentro de um mercado desse, a chance de vir uma pistola é bem maior do que dentro de uma delegacia. Beleza família? Então é isso. Vai ter esse drop de caixa de madeira. Eles estão muito, muito refazendo o loot. Sobre a questão de itens novos que eles colocaram no modo survival. Eles vão estar retirando. Então não vai ter mais rave. Aqueles coletão grande. Não vai ter mais desse modo. Não vai ter aquele Sky Style Helmet. Aquelas coisas assim que tanca muito o tiro de Snipe. Não vai ter isso mais. Vai ser só custom guerrilha. Vai ser o básico do Infestation Survival que vocês já jogaram antigamente. No Infestation lá original. Beleza família? Assalte. Eles vão estar atirando a L85. O Snipe. Aquelas OTS. Essas coisas. Eles vão estar retirando isso. Então vai ser o loot do original. Não vai ter itens novos. O jogo vai se basear em temporada família. Vai ser. Eles estão ainda decidindo quantos meses eles vão colocar. Cada temporada. Mas como assim temporada Capixaba? O jogo eles vão colocar de 3 a 6 meses a temporada. Eles estão escolhendo ainda. Então a cada temporada vai ter o reset no jogo. É. Vai ficar bem mais top. Por que eles estão fazendo isso? Pra não ter a chance. De nego ficar gastando um rio de dinheiro. No modo survival. Pra ter muito loot. Então não vai. O cara não vai pegar. E vai ficar gastando dinheiro. Pra ter mil imitar. Pra ter mil blaze. Entendeu? E eu falo que vai ser quase impossível. Porque no modo survival. É muito muito raro ter uma Snipe. É. Outra coisa. Muito muito top também. Que foi uma das. Das causas. De ter saído muito player do jogo. Foi a questão de ter colocado mercado. Você poder comprar item. É. No próprio jogo. De players. Entendeu? Então eles vão estar removendo. O mercado de players. Dentro. Do modo survival. Tá família? Então. Mercado. Onde você comprar. Você ir lá no menu. Você comprar alguma Snipe. Você comprar alguma imitar. Isso não vai ter mais nesse modo. Você vai ter que ir na safe. E lá você troca com alguém. Tudo vai se basear na safe. Beleza família? Vamos para a próxima aventura deles aí. Que eles vão colocar no jogo. Tem aquela adiantadinha família. Tá amanhecendo de novo. E eles também vão estar alterando. A tabela de experiência né. Do personagem. É. Vai ser mais curta. Então você vai ficar com o skill. Bem mais rápido. Claro que esse bem mais rápido. Ainda vai ser bem demorado. Eu acho que vai demorar bastante. Ainda para você ficar full skill. Mas é porque. Eles mexeram muito. Na questão de árvore de habilidade. Dos personagens né. Principalmente nos outros modos. Então. Eles tem que alterar. Nesse modo survival também. Beleza? É. A questão de zumbis. Eles vão estar adicionando né. Só o super zombie. E os zumbis normais. Que tinha no infestate original. É. Aqueles zumbis. Aqueles cachorros. Eles podem colocar. Só na próxima temporada. Eles vão estar fazendo. É. Enquete né. Se o público. Quer que coloque. Então. Se você queira saber mais. Sobre essas enquetes. Sobre essas dúvidas. Sobre o que eles vão estar colocando. Ou retirando. Eu vou estar deixando o discord deles aqui. Porque no discord. Eles estão sempre. Perguntando. O público está sempre. Tirando dúvida. Com eles. Sobre o modo survival. Eu. Praticamente. Estou gostando muito. Só pela questão. De retirar rave. É. Aquelas armas novas. Do jogo. É. O mapa também. Eu não era muito chegado no colorado V1. O colorado V1. Ele é bem levinho. Mas. Eu já estava enjoando. Já. Eu não era muito chegado nesse colorado. Vai ter o colorado V2. Uma coisa interessante também. Eu perguntei a ele. Se vai ter o Calliude original. Ele falou que na próxima temporada. Eles podem também. Colocar o Calliude original. Original. Tá família. Não é o Calliude do New Z. É o Calliude original. Eles podem estar colocando isso também. Beleza. Outra coisa família. Eles estão tentando também. Vem ver se eles colocam. Aquelas áreas secretas. Onde você vai ter que ter. Pelo menos. Quatro jogadores. Para estar luteando nelas. Entendeu? Então. Vamos supor que você. Abre o mapa. Vai aparecer. Alguma área secreta. Igual apareceu. Esse helicóptero. Só que você vai ter que. Estar com amigos. Para estar luteando nela. Para estar pegando algum item. Raro. Alguma coisinha simples assim. Beleza. Se você queira. Dar uma lidinha. No que o Luan mandou. Para mim também. Eu vou estar deixando. Aqui na descrição do vídeo. Ele me mandou muita coisa. Ele me mandou. O que já está definido. Questão de loot. Craft. Mercado. Sobre a questão de temporada. Que vai ter no jogo. Personagens. Zumbis. Sobre construção. Tem muita coisa. Que eles estão. Se decidindo. Ainda. Se vai retirar. Se vai deixar. Entendeu? Mas. O que eu expliquei. Até agora. O que eu falei. Que ia ser retirado. Vai ser retirado. Mesmo. Entendeu? E. Mano. Tomara que dê certo. Porque. O Arzzy. Para quem gosta. Mesmo. Não é um jogo enjoativo. É um jogo enjoativo. Só que. Eu acho que. Eles erraram. Claro. Todo mundo erra. Mas. Pelo menos agora. Eles estão aprendendo. Com o erro deles. Né. Sobre a questão de. Do mercado. Eles estão começando. Muito com a comunidade. Do jogo. Mano. Errar é humano. Eu acho que. Ainda. Eu vejo um futuro. Muito grande. Nesse jogo. Cara. Eu vejo esse jogo. Bombando ainda. Tomara Deus. Que dê certo. Né. Para eles. E é isso família. Vamos torcer aí. Se você puder. Compartilhar esse vídeo. Para os seus amigos. No Facebook. Alguma coisa. Deixar um comentário. Ter alguma dúvida. Também. Se puder. Deixar um like. Isso vai me fortalecer muito. O like. Me ajuda muito. Principalmente. A divulgar. Esse vídeo. Beleza família. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. De coração. Até a próxima. E é nóis. Galera. Tchau. E é nóis. Obrigado.